Fala aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live stream aqui nesta delícia de canal. É, ué. Vocês estão vendo no título da Thumbnail, meus queridos. Hoje é dia de mais uma maratona de jogos de terror, desta vez baseados no nosso querido Bob Esponja, que é um dos personagens... Tem muito jogo bacana de terror para a gente jogar, baseado nessa esponja marota. Tem o Bob Esponja.e.z1, tem o Bob Esponja.e.z2, tem o Bob Esponja.e.z3, tem o Slender Pants, tem vários jogos que já apareceram aqui no canal. E os dois jogos são 3 horas da manhã no City Cascudo, que é baseado, acredito, naquele episódio que eles viram 24 horas lá. Cuidado, a versão desse jogo é real... Ok. Mano, olha esse jogo, velho, todo bugado, cara. Cada vez que fica preto a tela dá um bagulho diferente e o bagulho fica tudo... Nada a ver. Esse Bob Esponja.e.z. eu já joguei lá atrás, então eu sei do que se trata, tá ligado? É aquele .e.e.z. tradicional, tá ligado? Não, detalhe que o que eu amo nesse jogo é a música, velho. A música desse jogo, velho, é muito boa. É a música que eu coloquei no começo da live. É muito boa, cara. Você já começa toda animadinha aqui. Detalhe, eu acho que essa é novidade. Acho que o jogo foi atualizado, na verdade. O Patrick tá dando três pulos, velho. Caralho, o maluco é brabo. Dá um triple jump maroto aqui, tá ligado? Bom. Primeiro objetivo é a gente chegar aqui. Olha isso, velho. Mano, olha esse jogo, velho, todo bugado. Olha a resolução dessa caralha, mano. Nossa, cada hora fica um bagulho torto diferente, velho. Vai tomar no cu, cara. Pera aí. Nossa, eu buguei. Eu buguei o bagulho. Agora eu buguei o bagulho mesmo. Excelente. Ahn... Tá bom, vambora. Eu lembro... Demônio. Aí, ó. Ó o .ez aí, ó. Ó a esponjinha quadrada .ez, filha da puta, do olho menstruado .ez, preto, negro. O que é isso aqui, meu amor? Olá, Patrick. Você quer jogar um jogo? É a mesma porra do Sonic .ez, tá ligado? É, ué. Agora não dá mais pra dar três pulos, velho. Só dá pra você andar para o seu assassinato, velho. Você vai morrer. Ele andando moco casualmente, moco feliz, tá ligado? É muito bom esses gráficozinhos, velho. É muito bonito. Gabizinho, olha o Lutz gostoso aqui, Vitas. Vai brotar com a coletiva e vai dar tela azul. Bom, agora estamos andando no meio do vale da escuridão. Não sabemos o que fazer. Eu tomei susto. Isso não era para acontecer. Mentira! Esse susto foi totalmente inevitável. Calmamente até o meu objetivo. Eita porra! Não! O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Não! Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Eu vou passar. Eu não tinha passado por isso não, velho. Bom, já entendi. Já entendi. Já entendi. Vai fazer você chorar. Ah! Tô vendo como vai fazer você chorar. Bom, agora voltamos para o mato esverdeado do verde água da água do fundo do mar. Galera, estamos aqui com o Patrick Estrela. Olha só! Agora teremos que seguir em frente até o nosso destino. Então agora voltamos para a profundeza escura da escuridão escurece. Ok? Tá bugando demais o quê? O jogo ou o quê? A galera que tá chegando agora, não esqueça de deixar o like aí na live já pra apoiar, tá gente? Olha essa resolução, filha de uma puta. Eu sei que tá torto pra vocês, mas agora não dá pra parar não, velho. O bagulho tá frenético. Tem espinho vindo atrás de mim, viado! E eu nunca subi isso aqui, ó. Olha o nível de habilidade do arrombado. Ele cinco pulou, caralho. Ele dá um seis, sete pulos aí, ó. Nossa! Olha como tá treta isso! Ah! Vai tomar no seu cu! Não quero mais. Não vou tentar mais. Foda-se. Eu já tentei muito essa bosta aqui. Esse é o tal do mula. Imagina se todo mundo fosse no hospital tomar soro. Aí chega a vez do Fernando Sorocan. Eu vi essa piada, velho. Eles, obviamente, não tão vendo nada, né? Porque, afinal de contas, esse jogo tem a resolução toda fodida. Cada hora é um lixo diferente. Ó, agora estamos aqui com o Lula Molusco, certo? Segunda fase do rolê, mano. Ele só quer ver o seu destino. Caralho, mano. O Senhor Jesus tem poder. Calma, gente. Esse jogo é leve. Eita, é leve. É um caralho que é leve. Pô, isso aqui é novo a impressão minha. Não sei. Tem, tipo, umas lesmas no chão, velho. É legal que o Lula Molusco é meio tridimensional, tá ligado? E se eu vou... AI! O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Tem susto forçado aqui. Susto forçado, choro forçado, grito forçado, ponto ez forçado, tudo forçado. Eu não tô vendo porra nenhuma. Vocês tão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Posso nem ver. E aí, velho? Tem nada pra mim? Não. Minha roda em você forçada, rasgando. Ai, que delícia! Eu acho que é isso mesmo que tem que fazer, né? Nada, cara. Então vamo no segundo jogo, velho. Vamo no Balsponja 2.ez, porque afinal de contas... The sequel is a... A motherfucking... Dádiva. Olha essa música. Tá, agora a gente tá com a sand de bochechas, tá ligado? Ela trava no pau, velho. Só ela parada, parece um espantalho, velho. Eita! Ah, atendi! Tendi esse Undertale.ez aí, atendi! Eu, eu entendi a referência. Parece que o Gary pode se juntar a ela. Se prepare, Gary, porque... Eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto pra te matar. Ah, meu Deus, eu estou morrendo de medo aqui. Tem que ficar arrumando toda hora o jogo, pegar, puxar... Ao vivo é a coisa, pegar e puxa... Aí vem pra cá... Aí puxa pro final da tela. Aí! Cada hora é uma merda diferente. Fica dividindo a live. Ok, esse Patrick... Esse Patrick tá bizarrão, velho. Esse Patrick costurado na barriga tá bizarrão, velho. Só dá pra dançar Macarena aqui, ó. Demência? Ah, parede de tá fechando. Isso não é clichê, definitivamente. Não é clichê isso. Nem um pouquinho clichê, ó. A fórmula é nossa, viado! Nossa, olha esse Plankton que escroto, velho. Parece um robô Plankton, velho. Parece um brinquedo, parece que tem uma bundinha do lado do corpo dele, velho. Nossa! Tá, então aparentemente estamos na fenda da rocha. Vocês assistem o desenho, vocês sabem do que se trata, né, mano? Vovô comprou uma pizza média com direito a Pepsi. Pois é, mano. É uma pizza média... Pepsi não, velho. Coca-Cola, mano. Duas cocas ainda dá pra pegar, velho. Você vê que o .ez vai evoluindo, tá ligado? O .ez vai melhorando conforme as continuações do... 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 do bagulho aqui, ó. Uh! Que merda, hein? Bateu um impacto no coração! Vou morrer, tá? Eu não sei o que... Eu não sei o que... Com o que que eu fico mais... Mais chocado, velho. Com essa porra que tá acontecendo no jogo, ou com... Com esse meia-nove que o vovô mandou, velho. Você trabalha, né? Parabéns! Você trabalha! Mas você pode fazer isso?! Puta merda! Você é zoeiro mesmo, hein, cara! Não! Você não pode fazer isso! Isso é só para os pontes... Agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí! Igual o Jeep e o vovô. Usa Taz, mano! Olha lá! E o nome é... Oi, Jabes! Quem é Jabes, mano? Quem é Jabes, velho? Faz live de Castelo Mojá com o seu... Quem é Jabes, velho? Alexandre, obrigado pelo Lutz, velho. Mas aqui não é Jabes não, velho. O quê? Quem é você? E onde estão meus amigos? Eu sou você, claro, mas mais forte. Mas como? Ih... Eu fui criado por Sheldon Plankton. Tá bom, blá, 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 blú, blú. Me fala, o quê que eu faço numa situação dessa? O quê que dá pra fazer numa situação dessa? Eu não... Eu não vou mais fazer live, gente. Desculpa, não dá pra fazer live desse jeito, mano. Não dá pra fazer live desse jeito, velho. Não dá pra fazer live. Não dá pra fazer live. Eu não vou mais fazer live. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma